Os bolsonaristas do Brasil inteiro e o Tarcígio aqui em São Paulo que ouçam isso A partir de 1º de janeiro do ano que vem, não terá uma escola militar na maior cidade do Brasil Esse é o nosso Pix, venha fazer parte da nossa história, com sua ajuda vamos construir uma trajetória de vitória Apoiando a direita seguimos com coragem e verdade, Deus, pátria, família e liberdade